Oi, tudo certo? Bom, essa aqui é uma tentativa de gravar um vlog. Ignorem essa minha cara de mãe, que dorme pouco, né? Essa aqui é a Lavínia. Oi, Lavínia! Tudo bem? Ela tá brincando um pouquinho. Estamos um pouquinho resfriadinhas, levemente resfriadas. Foi o primeiro resfriado dela e ela passou um pouco pra mim. Nossa, sutiã aparecendo, né? Coisa linda. Deixa eu fechar. Então, nós temos dormido muito pouco. Ela tem acordado muito à noite chorando porque o nariz tá entupido. Aí tem que fazer uma lavagenzinha, que é a única forma que resolve, né? Né, filha? Gostosa! E temos tido essa semana meio complicada, mas vai passar. Tudo passa, né? Então é isso aí. Já, já eu volto. Bom, agora é a hora de dar uma geralzinha aqui no quarto da moça básica. Tchau, tchau, tchau. Bom, a bebezinha não quer deixar a mamãe arrumar a casa, sabe? Tá com soninho, tá chatinha. Aí eu vou dar uma acalmadinha nela agora, pra ver se ela dorme, pra eu poder, né? Dar uma geral aqui, depois dar o almoço dela, almoçar e assim seguir a vida. Né, filha? Então eu já volto. Bom, já coloquei lá pra dormir, na minha cama mesmo. Agora eu vou descongelar a papinha, vou preparar o nosso almoço. Meu marido vem almoçar em casa. E na verdade, meu almoço de hoje é o resto de ontem mesmo. Eu só vou lavar uma saladinha, né? Pra gente comer. E só. É, quero fazer hoje um docinho de tâmara. Vamos ver se dá tempo, né? Tô com vontade de comer doce, mas tô tentando evitar as porcarias. Tentando comer mais saudável. Bom, já coloquei lá pra dormir, na minha cama mesmo. Agora eu vou descongelar a papinha, vou preparar o nosso almoço. Meu marido vem almoçar em casa. E na verdade, meu almoço de hoje é o resto de ontem mesmo. Eu só vou lavar uma saladinha, né? Pra gente comer. Isso. É, quero fazer hoje um docinho de tâmara. Vamos ver se dá tempo, né? Tô com vontade de comer doce, mas tô tentando. Evitar as porcarias. Tentando comer mais saudável. Deixo aqui, né? No rack. E ela tá comendo na cadeirinha dela. Porque a cadeira de alimentação tá sem o cinto. Meu irmão emprestou pra gente, né? E não arrumamos ainda. Mas vamos lá, bebezinha. Papando. Ela sempre faz essa cara no começo. Ela tá começando a comer agora. Ela tá com seis meses e vinte e dois dias. E tá comendo faz pouco tempo. Ela prefere mais as frutas do que o papá salgado. Mas aos pouquinhos... Tá melhorando, né, bebê? Vamos papar tudo? Hum? Que tal? Tchau. 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 Eu tenho que fazer a papinha mais aguadinha, já tentei fazer mais pastosa e ela não gosta, ela por enquanto não engole, sabe? Ela põe pra fora. E assim, mais aguadinha, mais sopinha mesmo, ela se deu melhor. Aqui, ó, dá pra ver você. Ele usa fralda, gente, mas é porque ele tem um probleminha na bexiga, né, bebê? E ele fica aqui do lado dela enquanto ela come. Mereço, né? E aqui está o resultado final de um papazinho, né, filha? Ela deixou indo um pouco aqui, mas tá melhorando, tá progredindo. Pra quem não gostava, né, de papar salgado, até que melhorou. Tem alguém aqui dando uma cheirada aqui, no resto o sal. Olha que safado. Bom, eu vou lavar esse avental dela. Bom, enquanto a baby tá assistindo o bita, eu vou papar. Vontade de comer. Vou morrer de fome. Bom, aqui estou eu de novo. Bebezinha tá mamando. Ela ainda mama no peito, ela vai fazer sete meses, mas não tem previsão, assim, de desmamar, sabe? Eu não uso um chupeto, eu não uso mamadeira. Eu acredito muito que pode haver desmame precoce com esses itens, né, com esses bicos. Eu prefiro não usar, mesmo porque eu tive um problema sério, assim, com o bico de silicone, né? Quando eu não sabia nada de amamentação. No começo, machucou bastante. Eu fui usar o bico e foi uma luta pra tirar ela. Ela não queria mamar sem bico de jeito nenhum. Foram cinco dias de luta, assim, sabe? E o bico acabou só me machucando, né? Não foi legal. Estamos aqui. Acho que ela vai dar uma dormida agora, porque ela dormiu super pouco de manhã. E aí, quem sabe, eu consigo fazer o meu doce. Se eu não conseguir hoje, eu vou fazer amanhã, com certeza, porque eu estou precisando. Então, eu vou fazer o docinho. Eu estou usando 100 gramas de tâmara sem caroço. Eu mesma tirei o caroço. Aqui tem 100 gramas de castanhas. Mas eu estou usando dois tipos, que é a castanha de caju e a castanha do Pará. 50 gramas de cada. Duas colheres de sopa de coco. Pode ser coco ralado, pode ser coco em flocos. E aqui tem duas colheres de sopa de cacau em pó, natural. Pode ser outro também, mas eu uso esse cacau natural. E tudo isso aqui eu compro na Zona Cerealista de São Paulo. Ah, e também uma colher de sopa de óleo de coco, tá? O óleo de coco vai dar a liga pra tudo isso. Eu vou colocar tudo isso no processador. Vou bater e já já a gente vê o resultado. Bom, gente. Gente, a consistência é meio esfarelado mesmo, ó. Aí você vai achar que não deu certo. Mas, na verdade, o segredo é apertar bem. Ó. Já vou mostrar pra vocês. Apertar. Tá vendo? Ele é mais gostoso na geladeira, tá? Então, é... Depois que você terminar, coloca na geladeira, que ele fica muito bom. Então, gente. Eu acabei usando duas colheres de sopa de óleo de coco e não só uma, tá? Bom, docinho. Achei que ficou com uma cara ótima. Bom dia, gente. São 7h25 agora, tô... Bom dia, gente. São 7h25 agora. Tô acordada desde as 5, porque a bebê acordou pra mamar. Ontem eu não consegui gravar mais nada. Eu comecei a ficar ruim demais. Dor no corpo, dor de garganta. Coriza. Essa noite foi péssima. Acordei várias vezes. É... Foi horrível, assim. Só porque eu disse que era uma leve... Um leve resfriado, né? Leve no começo, né? Graças a Deus, a bebê, ela continua com coriza um pouquinho, mas tá bem. Bom, agora eu vou começar a cortar os legumes pra fazer a papinha dela. Tenho que deixar tudo no esquema, porque eu nunca sei a hora que eu vou conseguir fazer, sabe? Cada dia é um suco. Bom, toda manhã gosta de tomar um suco verde. Aqui tem... Limão, couro, massa, kiwi. Estamos indo lá no mercado agora fazer umas compras. O marido vai comprar pneu. Olha quem tá aqui. Uma super combinação de cores. Só que não, né, filha? Ainda não... A mãe ainda não trocou a roupinha hoje. Só a fraldinha, né? Vamos lá, no mercadinho. Bom, a gente acabou de voltar lá na Black Friday, que é mais pra fraude, né? Porque, sinceramente, sem comentários. A gente acabou não comprando nada. Primeiro porque tava lotado o Carrefour, né? O mercado. Oito da manhã. Vê se pode. E... Vai pra papar peirinha. Lavinha. Gostou? Ah, você gosta de peira. Não fica fazendo assim, senão vai cair tudo na sua roupa. Ah. Hã? Não. Papar direitinho, amor. Gostou? Você conhece essa fruta. Você gosta de peirinha. Não cospe, amor. Bom, gente. Agora eu vou fazer a sopinha dela. Eu cortei batata doce, cenoura e abobrinha. A pediatra liberou de dois a três legumes. E vou fazer também com espinafre. O frango já tá aqui na panela. Agora é só juntar os legumes. Colocando o espinafre. Mexer bem. Vamos comer, Lavinha. Por favor. Só um pouquinho. Não cospe, não, bebê. Menininha. Hoje foi triste. Ela não quis comer nada do que eu ofereci. Eu ofereci manga. Ofereci pera também não. A papinha, nada. O meu cachorro hoje, ele fez a festa. E não reparem no meu sutiã de amamentação, tá? Eu tenho que usar roupas práticas pra amamentar. Não gosto, não curto, mas fazer o que, né? Pelo menos em casa, é assim. E ali no fundo, eu tô passando roupa. Vida de mãe, vida de dona de casa. Oi. O que você tá fazendo? O que você tá querendo fazer, menina? Pegar o meu pé? Não, não pode. Olha que legal, gente. Eu comprei. Chegou agora. Eu comprei algumas coisas na farmácia. Eu não tô conseguindo nem sair de casa direito pra ir na farmácia. Mas ainda bem que o frete é grátis. Eu comprei essa sombra. Parece que ela é mate. Né? Opa. Quarteta de sombra mate. Vou experimentar. Eu gosto de coisas bem básicas mesmo, sabe? Essas cores... Tem tudo a ver. Comprei também esse lápis de sobrancelha. Cor universal. Vamos ver se é bom. Tô precisando, né? Faz tempo que eu não faço a sobrancelha. Que eu não faço a pigmentação. E eu comprei também essa base HD. Achei pequena. Eu já tinha comprado um BB Cream da Vult, que era maior. A base é pequenininha. Mas, né? Vamos testar nessa minha cara. Tô precisando, né? Testar nessa minha cara. Essa olheira absurda. Mas, realmente, eu tenho dormido mal. Já durmo pouco por causa da bebê. Ainda gripada. Tanto ela quanto eu. Aí que eu não durmo mesmo. Bom, gente. Eu vou terminar esse vlog por aqui. Porque não tem nada de interessante pra mostrar. Me perdoa se não ficou tão legal. Não sei. Acho que eu vou aprendendo a fazer. A gente se vê no próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau.